Esses últimos dias foram insanos no mundo de skins de CSGO. Esse perfil aqui da Steam, chamado Master dos Estados Unidos, conseguiu uma faca raríssima abrindo caixas, o que é muito difícil, cara, é uma chance muito baixa. Dá pra ver aqui que ele abriu uma porrada de caixas, porque ele tá com 18 páginas no inventário dele, lotadas de skins, e uma delas pagou por todas as caixas que ele abriu na vida dele, que no caso é essa Skeleton Knife Case Hardened Blue Jam. Além dessa faca, um perfil chinês da Steam craftou uma nova skin nos últimos dias, e essa daqui vocês não vão acreditar, então assiste o vídeo até o final, que tá muito insano essas novidades. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, boa! Ah? 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 K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Galera do céu, é o seguinte, eu tô aqui no servidor de CS que eu gosto de usar pra analisar skins, pra mostrar pra vocês a nova Skeleton Case Hardened Blue Jam Rank 1 do mundo aí, pattern top 1. Ficou sensacional a Skeleton Blue Jam, deixa eu já chegar aqui no server e gerar aqui, pra gente ver juntos, essa faca aqui, mano, você tá doido? Meu irmão, essa faca aqui merece até uma montagem, parece até brincadeira que mais uma dessa surgiu no inventário de um colecionador dos Estados Unidos, tá? Ele tava abrindo as caixinhas de CSGO, a Valve, e conseguiu dropar essa raridade aqui, que é a Skeleton Case Hardened Pattern 403. Uma faca muito linda, quase chega aí em 100 mil dólares, tá? Fica próxima a esse valor, por não ter aí o contador Stash Track, eu diria que o preço dela fica aí entre 70 e 80 mil dólares. É realmente uma raridade essa skin que o Master abriu aqui, pelo jeito ele não tem nada no inventário dele, então se trata de um perfil da Steam que tava abrindo caixas, talvez por diversão, mas ele nem esperava o que tava por vir. Ele conseguiu abrir uma faca raríssima, porque só existem 5 dessas no mundo, e a dele é a terceira melhor. Tem 4 com Float Field Tested bem parecidas, e tem uma Battles Card. Essa aqui, bem desgastada, eu não gostei muito, ela é bem estranha, já as outras são muito tops. E essa aqui foi a faca que ele abriu, tá? O Float 0.22 Pattern 403, que é o Rank 1, pra Skeleton Blue Jam. Uma faca sensacional, parece um diamante lapidado. Dentro do jogo, tipo, chama uma atenção diferenciada realmente essa faca, e pô, ele tá de parabéns, que conquista, que lucro, né? Um lucro aí de 400 mil reais, aproximadamente. Eu que não sou bobo nem nada, já mandei um convite pra ele na Steam. Vou negociar essa faca, porque eu tô muito interessado em pegar uma nova Blue Jam pro meu inventário. E a segunda notícia que aconteceu aí nesses últimos dias foi um craft envolvendo 4 Titans holográficos. Mais 4 desse adesivo aqui foram embora, foram utilizados aí num craft. Hoje o adesivo mais caro do CSGO, que tá se aproximando de 50 mil dólares. A parada é a seguinte, o mesmo cara que tinha craftado essa M4-1S Print Stream, única no mundo, com os 4 Vox holográficos, ele decidiu fazer mais um crafting sun. Ele não decidiu economizar dessa vez, não. Comprou uma skin um pouco mais cara do que a M4-1S Print Stream. No caso, ele comprou essa AK-661, o melhor pattern pra AK-Case Hardened, né? Com o play side aqui em cima, todo azul. Uma skin top, avaliada aí em torno de 50 mil dólares nesse float aqui que ele pegou. E essa skin, antes de receber os 4 Titans, tava assim, desse jeito, com o Crown Foil na madeira. Float dela 0.22, não está de track. E o que ele fez foi transformar essa AK em mais uma das AKs Case Hardened Blue Jams aí, com 4 Titans aplicados. E esse aqui foi o resultado final, ficou uma combinação fantástica. AK-Case Hardened com 4 Titans é pra poucos. Eu descobri pelo Twitter que esse craft aconteceu, porque o dono aí dessa skin resolveu privar o inventário dele. Provavelmente ele tava recebendo, sei lá, muitas solicitações aí, muitas mensagens. Passagens, o pessoal já tava enchendo o saco dele e ele resolveu privar o inventário. Então não dá pra gente ver aqui no inventário dele a skin. Geralmente os colecionadores estão privando o inventário deles pra fazer com que os stickers fiquem mais raros. Dá pra gente ver que só tem 37 Titans disponíveis no mundo. Mas o site CSGO Float aqui foi muito rápido e conseguiu registrar esse craft aqui, essa skin, que tá no inventário dele, apenas 10 dias. E, mano, que AK-47, sério, que skin fantástica. Cada dia que passa, eu acho que meu sonho por ter essa skin aumenta, porque essa combinação é sensacional. A AK-661 sozinha é muito top, só que eu acho que skins com 4 Titans é outro nível. Fica uma combinação, tipo assim, muito insana, tá ligado? Os 4 Titans com a AK-661 ou uma AK-670, né? Alguma AK que tenha uma boa quantidade de azul, fica uma combinação de louco, velho. E é uma skin bem rara, né? Realmente existem pouquíssimas no mundo dessas 9 aqui que eu tô vendo. Uma tá, inclusive, banida. Então, na real, só existem 8. Dando uma olhada aqui em todas as 661s que existem, tipo assim, com Titan já aplicados, teria outras realmente que ele podia ter pego. Podia ter pego uma com o mesmo Float que já tem um Titan. Aí ele não precisaria ter gastado tanto. Mas eu acho que ele simplesmente fez o que tava mais fácil ali, que era comprar uma 661, ele já devia ter os 4 Titans, aplicou, que foda. Eu sei que vocês devem tá pensando aí, Luguin, quanto que custou pra esse cara fazer essa doideira. E o preço final pra craftar esse skin é de mais ou menos 250 mil dólares. O que, convertendo aqui pro nosso querido real, passa de 1.3 milhão de reais. Eu não entendo o que que esses caras aí da China tão pensando. Eu acho que eles tão tentando extinguir os Titans do universo, pra que aumente o preço das skins com Titan. O inventário desse colecionador era bem recheado. Ele tinha diversas facas, diversas luvas. Ele tava, inclusive, com 4 Reason Gamings, que ele aplicou também numa Ward Lotus. Então, é o terceiro craft grande que ele faz nesse mês. Mas a gente tem uma ideia de algumas skins que ele tinha no inventário dele antes de privar, porque eu fiz vídeo e também ficou registrado aí na database. A coleção desse cara é absurda. Ele comprou, recentemente, uma Alp Dragon Lore, que vale aproximadamente 1 milhão de reais. Que é essa aqui, com 4 Titans. Ou seja, ele já tem um grande interesse em fazer o preço do Titan subir. Em manipular o mercado, vamos dizer assim, preto no branco. Por isso que, privando o inventário dele e escondendo todas essas skins, ele gera um hype ainda maior quando a galera descobre algum novo craft que ele fez. Que, no caso, agora foi o da 661, né? Inclusive, a doideira aí de raspar um Crown Foil. Mas, tudo bem. O inventário dele é realmente gigantesco. Tem muitas skins. Ai, tem como ter mais de mil skins? Realmente, muito louco o inventário desse cara. Eu descobri que ele acabou vendendo a AK que ele craftou. A Ward Lotus com 4 Reasons. Ou ele só emprestou pra um amigo. Mas, assim, realmente doideira. As loucuras que esse cara fez em tão pouco tempo. Por enquanto, tá bom, né? Acho que já chega de craft, né? O meu queridão amigo chinês. Então, é isso. Vamos se ver no próximo vídeo aqui no canal, tá? Só você assinar o sininho aí que você vai receber as notificações. E ficar por dentro de tudo. Um abraço e falou!